Essa boquinha, essa boquinha toda vez Eu vou acertar um lado mais forte Tô na mão e vou voltar a me dizer Está apaixonada e precisa ser amada Está louca pra me ver Mas meu amor tá dividindo Não sei se devo aceitar Ela é muito atente Seu olhar é imodente E ela é o meu povo a mais Eu me pergunto que é solta E se a minha bolsa E comigo se casar És a minha inspiração Onde é do meu coração Meu amor quero te dar Eu me pergunto que é solta Ser a minha bolsa E comigo se casar És a minha inspiração Onde é do meu coração Meu amor quero te dar Oh, a missão Obrigado, a missão Eu me pergunto que é solta